E agora uma boa notícia para a população de Aracaju. A coleta do lixo vai ser retomada. O Sindicato dos Trabalhadores e Limpeza Pública decidiu acabar a greve. A decisão do sindicato foi tomada após audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho, hoje de manhã. O presidente do TRT, desembargador Tênison Santana, reuniu representantes do Sindelip e da empresa CAVO. Durante a mediação, eles entraram em acordo. A empresa CAVO informou que está atendendo as reivindicações. Já começou a fornecer novos equipamentos de proteção individual, como máscaras, luvas, óculos e botas, além de uniformes, e está alterando a logística do fornecimento de água durante a operação nas ruas. Ainda ficou decidido que a empresa não vai cortar o ponto do trabalhador durante os dias de greve. Mas serão realizados mutirões durante três dias para recolher o lixo que ficou acumulado na cidade. A gente vai ter feito uma recolher o lixo para executar o lixo para o lixo. Obrigado.